Fala meus amigos, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um Mercado da Bola. Hoje é quinta-feira, feriadão Corpus Christi, né? E também é dia de vídeo. Bora falar sobre Cruzeiro, que já fez proposta para contratar Caio Jorge. Thiago Alcântara entrou na pauta do Flamengo. Bruno Guimarães pode parar no City nessa próxima temporada. O volante Ederson é alvo do Liverpool. Bora falar sobre Rames Rodrigues, João Félix. Esse Mercado da Bola está bom demais. A janela de transferências está muito perto de abrir aqui no Brasil e também na Europa, né? Por isso que vários clubes já estão se mexendo bastante. Então bora conferir as últimas notícias. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! A rádio Tatiaia informou que o Cruzeiro quer a contratação de Caio Jorge e logo depois já tivemos novidades. Ontem, o jornalista Bruno Andrade informou que uma proposta já foi apresentada a Juventus pela Raposa. E ela é para compra em definitivo, onde o valor oferecido é de 4 milhões e meio de euros. Diferente da temporada passada, agora Caio Jorge vê com bons olhos um retorno ao Brasil, onde poderá recuperar o seu futebol. Outras equipes aqui do nosso país também têm interesse no jogador e por isso que o Cruzeiro tem pressa para fechar o negócio. A ideia da Raposa é evitar entrar num leilão, por isso que quer que a Juventus responda o mais rápido possível. Lembrando que a prioridade do Caio Jorge era continuar no futebol europeu, porém agora ele também vê com bons olhos voltar para o Brasil, né? Até porque ele é muito jovem, pode voltar, brilhar novamente e depois se arriscar novamente a ir no futebol da Europa. Cruzeiro tem pressa e vamos ver qual será o final da negociação. Se você estivesse perguntando, né, será que o Santos não tem uma prioridade no retorno dele ao Brasil? Até tinha antes, mas agora não tem mais, tá? O Santos não tem mais prioridade no retorno do Caio Jorge. Vamos ver em qual clube que ele vai parar. O Vasco ganhou concorrência no Rio de Janeiro pela chegada de Thiago Alcântara. Isso é porque o Flamengo também tem interesse no jogador, que vai ficar livre no mercado. O portal Espanhol Relevo foi quem deu a informação inicialmente, falando inclusive que as conversas iniciais entre as partes já começaram para sondar os valores desejados pelo atleta num possível acordo. A ideia do Flamengo é apresentar um projeto vencedor aqui na América do Sul, que o convença a vir brigar pelo título brasileiro e também pela Copa Libertadores. Girona é outro interessado também em Thiago Alcântara e ele só deve decidir o seu futuro após as férias que está passando com a família. É, meus amigos, já contei para vocês que o Thiago Alcântara tem um salário um pouco salgado para os padrões aqui do nosso país, né? Ele ganha hoje em dia cerca de 5 milhões de reais mensais. Ou seja, vir para cá, ele teria que reduzir drasticamente os seus ganhos e eu acho que não deve ser um problema para ele, caso realmente se interesse pelo Flamengo, pelo Vasco ou por outra equipe que também venha entrar na briga. O que resta saber é o seguinte, será que o Thiago Alcântara quer continuar jogando futebol na Europa? Ou já vê com bons olhos uma vinda para o Brasil, para quem sabe conquistar Brasileirão, conquistar Libertadores? Vamos ver o que é que vai acontecer. Já contei para vocês também que ele recebeu um convite do Hansi Flick para ser assistente técnico lá no Barça. Só que ele já recusou, já que a ideia dele não é se aposentar nesse momento. Rames Rodrigues não entra mais nos planos do São Paulo e será negociado nessa próxima janela. Inclusive, ele já foi liberado para começar a sua preparação, visando a Copa América. Vários clubes aparecem interessados no jogador e o portal GE informou que um deles é o Celta de Vigo, que já buscou informações sobre Rames nesses últimos dias. Tanto São Paulo quanto o jogador irão tomar uma decisão sobre o futuro somente depois da Copa América, já que há esperança que ele faça um bom torneio e acabe se valorizando. Times dos Emirados Árabes Unidos e da Colômbia também estão monitorando de perto a situação de Rames Rodrigues. É, meus amigos, o Rames realmente não entra nos planos do Zubimendi lá no São Paulo, né? E vai ser negociado. O problema é que hoje em dia ele está extremamente em baixa no mercado, tá? Por isso que não tem propostas tão atraentes nem a ele e nem também ao tricolor paulista. A grande esperança é que ele faça uma grande Copa América, que ele jogue muita bola e aí cheguem coisas mais interessantes. Mas que ele vai embora do São Paulo, com certeza ele vai e só resta saber pra onde é que ele vai acabar se mudando, né? De acordo aí com a imprensa brasileira, ele já teria contratado um psicólogo, né? Aliás, teria pedido a seleção ajuda de um psicólogo porque ele não está muito feliz com a situação que ele vive hoje em dia no campo e também fora do campo, né? Está abalando ele emocionalmente e talvez um psicólogo possa ajudá-lo bastante nessa parte extra-campo, né? Vamos torcer para o Rames Rodrigues conseguir, talvez, recuperar uma parte do seu futebol jogando a Copa América e vamos ver aonde é que ele vai parar. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Agora é hora de falar sobre o patrocinador desse vídeo, que é somente para maiores de 18 anos. Então, se você é menor de idade, pule essa parte, tá bom? Eu estou aqui na plataforma para a gente jogar o jogo Crash. Estou com uma banca de R$3.200 e eu vou entrar com R$1.200 nessa próxima rodada. Para quem não conhece esse jogo, a linha vermelha vai subindo. Num determinado momento, ela cracha. Seu objetivo é retirar a grana antes que ela crache, tá bom? Enquanto isso, a grana vai multiplicando o que você colocou aqui. Aqui é entretenimento. Sempre jogue com responsabilidade. Não é para você fazer renda extra, tá bom? Ó, já passou de dois... Passou de três, vai? Retirei, não quero nem saber. Os meus R$1.200 viraram R$3.800. A grana já veio para minha banca. Se você tiver qualquer problema aqui na plataforma, eles têm suporte 24 horas. É só você conversar com eles, tá bom? Para você depositar, existem várias maneiras. Só que a mais rápida e prática é o Pix e também tem saque via Pix. Você fazendo cadastro e usando o meu código TOD pode ganhar até R$1.000 de bônus no primeiro depósito e também 40 rodadas grátis nos modos tradicionais. O volante Ederson foi um dos destaques da Atalanta na última temporada e com certeza foi um dos principais jogadores em campo na final da Europa League contra o Leverkusen, onde a Atalanta foi a grande campeã. Diante disso, ele entrou na mira do Liverpool para a próxima janela e inclusive o jornal italiano Tutto Sport informou que os Reds já estariam preparando uma oferta inicial ao jogador, podendo ele se tornar a primeira contratação da era Arnslott. Uma curiosidade bem legal que foi divulgada pelo Tutto Sport e também por outros meios de imprensa é que os olheiros do Liverpool foram aos jogos da Atalanta observar outro jogador que seria o Coupe Miners. Porém, o Ederson acabou brilhando tanto e chamando tanto atenção que eles tiraram o foco do Coupe Miners para poder observar o Ederson e indicaram realmente a contratação dele que pode ser o primeiro nome a chegar para o técnico Arnslott. O Ederson vem jogando muita bola pela Atalanta, tanto é que ele conseguiu aí ser convocado para a seleção brasileira para jogar a Copa América. Acho que ele seria um ótimo reforço para a equipe do Liverpool e seria muito interessante ver ele na Premier League. Vamos ver o que é que vai acontecer. João Félix ainda tem futuro incerto, já que o Barcelona não sabe se irá tentar comprá-lo e voltar a jogar pelo Atlético de Madrid não é visto com bons olhos pela torcida. O jornal Daily Star ontem informou que o português pode acabar voltando à Premier League e dessa vez seria para defender o Manchester United. Inclusive, a ideia dos Diabos Vermelhos é tentar fazer uma troca de jogadores com o time espanhol, mandando o Mason Greenwood por João Félix. Lembrando que hoje em dia Greenwood está avaliado em 15 milhões de euros e Félix está avaliado no dobro, ou seja, 30 milhões. Portanto, o time de Madrid pode acabar pedindo mais uma grana em cima dessa troca. É, meus amigos, João Félix, que já custou tanta grana, né? Agora abaixou tanto o seu valor de mercado e a mesma coisa também aconteceu aí com o Mason Greenwood. É, vocês acham que seria uma boa essa troca de jogadores entre os clubes? O Greenwood indo para o time de Madrid e o João Félix indo para o Manchester United? O que é que você pensa a respeito disso? Tua prova acha que seria legal ou não? Talvez você prefere até que ele continue lá no Barcelona, que ele seja comprado em definitivo, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. O João Félix já criou uma situação chata com a torcida do Atlético de Madrid. Ele também não tem uma boa relação com o Diego Simeone. Por isso que ser vendido, ser negociado nessa próxima janela é a coisa mais óbvia de se acontecer, tá bom? Vamos ver o que é que vai rolar. O Newcastle pode acabar tendo que vender Bruno Guimarães nessa próxima janela. E isso seria para equilibrar as contas. Como eles ficaram fora de competições europeias para a próxima temporada, os MacPs precisariam de uma grande venda para resolver os problemas com o fair play financeiro. E quem pode ajudar nisso é justamente o brasileiro. O jornalista Eduardo Burgos, do Diário As, foi quem deu a informação e ainda completou falando que, nesse momento, o Manchester City é o clube na frente pela sua chegada. Lembrando que, em janeiro, os Citizens já tiveram uma reunião com o staff do jogador. Bruno Guimarães também interessa ao Liverpool, ao Arsenal e também à equipe do Paris Saint-Germain. Inclusive, né, nessa semana já foi informado aí que o time de Paris vai entrar forte na briga com o City para tentar realmente contratar o Bruno Guimarães. Hoje em dia, a multa recisória dele gira em torno de 117 milhões de euros. Porém, a imprensa inglesa fala que o Newcastle toparia negociá-lo por menos, talvez até por 80 milhões, devido a esse risco, né, de ter que se acertar com o fair play financeiro. Vamos ver como é que vai rolar tudo. Mas, nesse momento, segundo o Diário As, o City é o time na pole position para garantir a contratação do volante brasileiro. Quero saber o que é que você pensa a respeito disso. Você quer ver o Bruno Guimarães trabalhando com o Pepe Guardiola? Com certeza o cara ia conseguir evoluir mais ainda o seu futebol sob o comando do técnico, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. E aí, nos próximos vídeos, eu te conto, tá bom? Esse foi mais um Mercado da Bola. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu e... Falou! 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 Falou!